Pela 23ª rodada do Paranaense, o Marreco foi até Campo Mourão para enfrentar o time da casa. Um jogo aberto no primeiro tempo, com chances para os dois lados. Quando Campo Mourão parecia próximo do gol, foi o Marreco que saiu na frente, lançamento para o belo gol de Teixeira, 1x0. O Campo Mourão foi para cima. No lateral de Silva, Malcom dentro da área empatou 1x1. Outro lateral, agora cobrado por Tom e Caio Barros chutou forte, 2x1 Campo Mourão. Foi o resultado do primeiro tempo. Na volta do intervalo, o Marreco não conseguiu empate. Foi Tom que lançou dou linhas para fazer o terceiro do Campo Mourão. E na saída errada do Marreco, Silva serviu Dudu para fazer 4x1. Final de jogo, Campo Mourão 4, Marreco 1. O Campo Mourão salta para o quinto lugar. Já o Marreco permanece em 12º, ainda na zona de classificação.